E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui hoje para pegar a skin da Doctor, que eu já tô querendo há muito tempo, que veio na essência da sazão passada, porque o jogo fez questão de não me dar. Então eu vim pegar ela aqui com o card A que eu tenho, e a gente vai fazer isso agora juntinhos. Cadê? Doctor? Minha princesa. E agora que eu voltei a ser main dela, vai ser tudo, gente. Tudo, 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 tudo. Cadê a skin? Aqui. Ai, gente, que linda. Ela tá simplesmente perfeita. Uma princesa de azul. Eternal Flower. Olha só que linda. Eu amo. E vamos lá pegar, né, gente? Ai, que linda, cara. Muito, muito linda a Doctor de Azul. Linda demais. Ela tem uma print. A gente equipa logo, né, obviamente. E agora a gente vai colocá-la aqui para jogo, né, gente? Mais uma skin para minha coleçãozinha, que não é completa nem nunca será, mas... Olha que linda, gente. Muito diva, muito fofa. Doctor, né, gente? Depois que ela deixou de ser mais bochechuda nas skins, ela ficou diva demais. Olha só que linda. Olha os detalhes. As penas aqui do lado, os brilhinhos. Azul, né, gente? A Netisa tá investido muito em azul e eu tô amando sair daquele vermelho, daquele preto com dourado, daquele branco com dourado. Tudo é dourado, dourado nessa porra. Olha que linda. Há quem diga que tá simples. Eu acho que tá um charminho. Combina com a temática da essência. E é isso aí, gente. Já peço para vocês deixarem muitos likes no vídeo, por favor, gente. Deixem muitos likes no vídeo para engajar, tá? Porque isso também me motiva a trazer vídeos para vocês. Comentem, compartilhem. O comentário de vocês também engaja bastante. O compartilhamento, obviamente, também ajuda bastante. E é isso. Se você não for inscrito no canal, também considere se inscrever. E agora vamos jogar umas partidinhas com essa skin maravilhosa e tentar ganhar alguma, né? Enfim, bora lá. Ok, lá vamos nós. Toda linda, toda formosa. Maravilhosa. Eu acho que o Hunter tá ali no cemitério. E tem gente vindo pra cá. Ih, já vi que é troll. Já deu pra ver que é troll. E vamos de mais um exposed. Tá vendo ali, né? Pois é. Ele tava discutindo na mesa com essa cor de negros. Agora vai ficar nessa putaria. Pois é. Agora, como ele viu que a cor de negros tá com o Hunter, ele vai lá perturbar. Gente, sério. Sério, cara. Quando eu vi ele discutindo na mesa, eu achei sinceramente que ia ficar por isso mesmo. A cor de negros parece estar tentando fazer alguma coisa, mas ele tá pouco se fudendo. Ah, ele tá decodificando. Ó. Já vai dar merda. Ele vai lá pra perturbar, porque ele viu que a perfume já tá indo. Desistiu. Pelo que parece. Boa perfume. Lindo perfume, inclusive. Hum. Blancor. Sabe a cor de já deu tiro? Não sei. Mas eu já tô chegando, amigo. Não vai, não. Deixa ela, que ela tem uma skin feia. Cuidado, Kord. Cuidado, Kord. Vamos, Kord. Vai, Kord. Cuidado, Kord. Agora, ninguém decodifica. Agora, ninguém decodifica. Vai, perfume. Decodifica lá. Eu não sei se esse prospector vai mesmo ajudar. Caiu por ela. Mas aquilo, né? Ela não tem item. Eu acho que ela não vai demorar pra cair também. Ó. O ruim foi que todo mundo parou de decodificar pra vir aqui. O prospector não sei se ele levantou sozinho ou se foi a perfume. Ok. Eu não sei se ele parou com a perturbação. Principalmente comigo porque ele viu que eu não dei bola pra ele. nem mandar mensagem de Geralt eu mandei. Tem que comprar ele. Cadê ele? Não sei. Não manda mensagem. Tá decodificando. Menos de mal. Tá. Porra, porra de um imã aqui. Tá, ele já usou a puxada. Isso é bom. Cadê meu dash o jogo? Ele usou o blank e eu consegui cair por ela. Eu não sabia que ele ia fazer isso. Eu tive sorte de cair por ela, né? Tá primed. Tá, agora temos um... O pop foi bem fracassadozinho. Sabe o que esse viado tá me vendo? É capaz dele tá com build de V. Só que eu vou pra porta. Prospector não tinha a bottle. Um negócio que eu não sei se ele viu. É. Será que dá tempo de eu fugir? Cara, por que tá demorando tanto abrir isso? Eu, hein? Tchau. Eu vou embora. Ok. Espero que não tenha nenhum troll nessa partida. Vamos torcer. Não, mesmo. Ai, meu Deus. Eu tô travada. Ah, tem caralho de mecânica no time. Já tá indo lá nela. Eu acho que é um violonista, eu acho. Quem que é aquele? Não, se eu. Relaxa. Foi embora. Foi embora, mecânica. Ah, se liga que tu tá na ponte que eu tô vendo. Eu acho. Alguém na ponte se mexendo. Bom, o primeiro stop tá desligado pra quem quiser. com quem tá? Não sei. Não faço ideia. Eu só sei que eu estou linda, charmosa, de azinho. Cara, que linda. Eu tô falando que é mesmo. o cowboy tá dando uma mandando uma mensagem. Não é modo. Daqui acho que eu vou entrar nos três andares. gente. Ai, gente que linda. Que linda. Que linda. Que linda, 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 maravilhosa. Ai, eu amo que ele está investindo bastante em skin azul, de outras cores no caso, né, que não sei, só aquele vermelho com dourado, sei lá, estranho. Umas cores diferentes, né, eita, demorou tanto pra mandar a coruja, o cowboy laçou e ainda mandou a coruja errada. Eita, porra. Eita, porra. Vem aqui, cowboy. Ou não, não. Não sei o que está rolando. Largou a mecânica? Eita, a minha vai ser a prime, gente. Não sei o que está rolando, só sei que eu entreguei, beleza. E é isso. Bem linda, de batom vermelho. Parece que ela está de batom vermelho, né, gente? A gente está encantado nessa skin, sério, vou usar a terra de gata, não querer mais. O que é isso? Está premium. Está premium. Lindo. Corre, querida. Andando devagar, por que, amada? Olha que linda. Que bofinha. E aí, gente, vocês não estão... Não era melhor eu abrir a porta e, tipo, você me laçar de longe? Seria legal. Só que ela consegue se salvar ainda, que o boneco dela está no jogo. E aí, galera, querendo aparecer com a morda dele. Aí! O macho. O macho. Me leva, macho. Tchau. GG, não fiz nada. E na última partida que eu esqueci totalmente que a mecânica estava sem borrow. Mas aquilo, né, não foi só eu, foi geral. Porque quando eu estava chegando no portão, o cowboy já estava chegando junto comigo. Só o circo estava um pouco mais atrás, mas não muito. Então, creio eu que ela devia estar sozinha. Então, tipo... Ela que tem que se lembrar que está sem borrow. Não é a gente que tem que lembrar por ela, não. Me ajuda, mercenário. Poxa, mercenário. Podia ter me ajudado. Errou, fudida. Acertou, fudida. Ah! Tinha que usar o blinker, né? Porque se não... Não consegue. Ai, por que só a Hunter de meio dano que vem atrás de mim quando eu estou de doctor? Essas bostas. Tá, tenho quase dust de paletes de novo. Só foi uma máquina. Por que? Não sei. Tá, do mercenário é do mercenário, né? Fazer o quê? Mas por que só uma pessoa terminou? Não sei. Cuidado, querido. Tá, pela aí. Mas, tipo assim, você já tinha tomado um hit, né, amigo? Bom, ela está comigo, óbvio, e claramente. Ah, tá, ela ficou parada no caralho da palete. Ai, que ódio. Que ódio, gay. E não temos máquina, olha, é sobre isso. Não temos máquina, porque não adianta. No elo alto não tem ninguém que decodifique, não. Pra só ficar rodando o mapa pra sempre. E é legal que a gente está no mapa gigantesco e não tem uma Pristos. Que ia me bufar na hora do Rini. Uhum. Eita, por que pra onde ela está indo, gente? O que rolou? Calma lá, vagabunda. Calma lá. Pirando. E fica presa aí. Vamos ver se eu te rio, óbvio. Que eu acho que ela está subindo. Ah, ela está subindo! Ento! Uhum. E o mercenário está onde? No chão. Peguei. Peguei. Vamos, gente. Decodifiquem, por favor. Por favor. Por favor. Caralho, gay. Ai, eles estão se rilando. A máquina está em 14%. É isso. GG. O mercenário fez o seu investido aí muito bem feito. Passou o jogo todo jogado no chão igual um pedaço de bosta. Padrão mercenário de qualidade. É isso. Ok. Cá estamos no mapa que deixa qualquer skin maravilhosa. Ah. Que lixo. Que lixo, cara. Tem alguém decodificando aqui? Tem. Todas de azul. E a... E o cabeçudo. É o que temos. Será que tem alguém aqui? Não. Máquina quebrada. Eu acho que já vai abrir. Enquanto isso, admirem minha beleza. Estonteante. Olha que linda, gente. Maravilhosa. Por isso, não cai, por favor, tá? Vamos lá. Bodeio, máquina quebrada. Oh, meu Deus. Quero ficar aqui de boa. Sempre entregando muita beleza e carisma. Nossa, o que atrasa o decode essa máquina quebrada? Vocês não tem noção. Principalmente o mapa grande. Vou lá, rir lá. Será que dá tempo? Não sei. Ai. Ah, tá. Eu achei que o bicho tava atrás, mas enfim. Pior que eu acho que a máquina dele tava boa. Hum, lá vem ele pra cá. Ó, atrás aí. Eita. Ai, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Nem que eu quisesse. Nem que eu quisesse. Ainda caiu na minha porra da minha cadeira. Vai de basement. Não. Não. Tá, mas e daí? Não é, querida? E daí? É, chama, Little. Chama. Vai você, vai. Vai, Little. Tá de patroller? Tá de patroller, mas ela conseguiu soltar. Little, Little. Lindo. Tá, me pegou no susto, a vadia. Vai vir atrás de mim, do nada. Ai, que da hora. Nojento. Não sabia que tinha pedaço de cocô aqui, essas áreas de bosta dela. E cinco máquinas. E o aeroplanista correndo como? Perdidaço. Ah, tão se rilando. Ah, tão se rilando. Tá, nessa altura do campeonato, você tá priorizando rilar esse idiota. Com a Liron machucada, é isso? Então tá. E lá vem ele pra cá. Ai, um portalzinho, hein? Eu não sei se ele tem... Eu acho que não. Tide. Portal, 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 portal. Priste, portal, priste, portal. Tudo. Tudo pra mim. Que droga. Essa merda tava... Nossa. Vamos, priste, vamos, priste. Ah. Que hunter legal, né? Mas a máquina tá em 48%. Talvez dê pra fazer alguma coisa. Eu não vi onde é que tá a Dange. Eu não reparei se tava no meio ou se tava ali na puta que pará, ó. Aqui perto do Simi. Tá, quanto é que tá, Liro? Ih, ela foi embora. Não era isso que eu queria mandar, não. Ei, querido! Meu Deus, achei que eu ia tomar uma transit na cara de novo. Pegou a Liro. Onde era a máquina que ela tava fazendo, gente? Pelo amor de Deus. Ah, eu vou decodificar essa aqui. Porque ela vai botar pressão ali naquela. E a Priscila, eu acho que já está indo lá. Não sei. É bom ter outra contra essa puta. Deixa eu olhar pra cá. Eu sei que a porcaria dela tá aqui. Ela não pode controlar três lugares ao mesmo tempo. Dois tudo bem, mas três não. Agora a planilha ainda tá full life. É, bom que tu saia mesmo daqui. É o MMS, 270 pouco. Meu Deus do céu. Foi na Priscila, foi na Priscila. Foi na Priscila. Meu Deus, tava noventa e nove. Tá, tá com ela. Ela usou alguma coisa, tipo Blink ou algo do tipo? Derrubou a Priscila. Ela vai jogar aquela porcaria. Mas eu acho que dá tempo de abrir. Mano. Se ela crostou fogo, ninguém era. Meu Deus. Foi tudo. Mas vai pegar... Ah, a Priscila tá... Ah, eu vou continuar assistindo a sua partida, hein? Tá, Lucy Crazy. Ah, ela vai abrir outro portão. O menino tá ali, se esquivando no patroller. Ah, ela tava de patroller, não lembrava. Perdeu o patroller, tudo. A Lira já tá na porta. A Priscila ainda mora, vai abrir. Ai, ai, ai. Não! Ai, que tudo. Nossa, ela deu surrender. Meu Deus. GG. E era a A de Ivy, hein? Enfim, gente. Essas foram as partidas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei assistir a Doctor. Não esqueçam de deixar muitos likes no vídeo. Comentar, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. É isso. Até a próxima e tchau. Tchau.